Olá Youtube, bem-vindos. Neste vídeo gostava de partilhar com vocês uma coleção que surgiu no início do ano 2000 pela revista Visão, em conjunto com a Lipton, em que lançaram no mercado uma coleção de 20 livros policiais. Estes 20 livros foram considerados por eles como 20 policiais essenciais do género. Como tal, achei que era uma boa oportunidade de, rapidamente e com alguma facilidade, já que fizeram o trabalho de escolha por mim, de adquirir esta coleção e assim conseguir, com alguma facilidade então, um vasto conhecimento dos principais livros policiais editados até então. Como eu expliquei, esta coleção então é composta por 20 volumes, que foram saindo na revista Visão. Temos aqui o primeiro volume, o Alibi Perfeito, da Patricia Inksmith. Com o segundo volume, temos As Aventuras de Sherlock Holmes, escritas por Arton Collendale, um dos mais conhecidos escritores de policiais. Com o volume número 3, temos Caro Coroa, por Ellery Queen. Com o volume número 4, A Inocência do Padre Brown, por G.H. Chesterton. Com o número 5, temos A Cidade Escaldante, por Chester Hymes. Com o número 6, temos o famoso A Sangue Frio, de Truman Kempot. Com o número 7, temos o caso do Segredo Enteada, por Erling Stanley Gardner. Com o número 8, temos As Aranhas Zoradas, por Rex Stout. Com o número 9, a Mulher com Véu, de Ruth Rendell. Com o número 10, Os Más do Sul, de Manuel Vásquez Montalban. Com o número 11, O Padre Negro, de Edgar Wallace. Com o número 12, Os Crimes do Relâmpago, de Ed McBain. Com o número 13, com o número 13, Mortalha para uma Enfermeira, de P.D. James. Este homem é perigoso, Peter Cheney, com o número 14. Com o número 15, A Clínica do Terror, da famosa Mary Ingings Clark. Este, talvez, mesmo assim, o mais famoso desta coleção. Um Crimes do Oriente, por Agatha Christie, com o número 16. Com o número 16, Dinheiro Negro, de Ross McDonnell. Com o número 18, Antes Morrer Que Matar, de James Handley Chase. Com o número 16, com o número 19, A Dama do Lago, de Raymond Chandler. E por fim, com o número 20 e último, Sete Cadáver, de Sue Grafton. São estes, então, os 20 livros que fazem parte desta coleção. Já tive a oportunidade, ao longo do tempo, de ler todos os 20. Uns são muito bons, outros são mais ou menos, não gostei assim tanto. Mas, em regra geral, a nota para estes livros é realmente muito boa. Estou a pensar, muito brevemente, começar a fazer, então, os Book Reviews destes livros. Porque, mesmo que não adquirem as versões desta coleção, são livros bastante conhecidos, bastante fáceis de adquirir. E, por isso mesmo, vale sempre a pena passar os olhos por ele. Então, era isto que eu queria deixar com vocês. Sem mais, me despeço. Até à próxima.